e aqui é a cidade de short rios e ali tá a polícia eu vou abaixar a mão aqui né e depois eu levanto de novo porque já viu né e você não pode brincar aqui não cinquentinha uma multa de se tiver com o telefone na mão aqui gente Milburn já sei onde que eu tô indo então aqui é Milburn é uma cidadezinha super linda um aluguelzinho uma lojinha boa ali ó escondidinha né o aluguel aqui é caríssimo ai o calor hoje até que não tá 1 então 86 olha e tem uns restaurantezinha ali bem legal ah ah não né não achei que era um restaurante que a minha cliente tinha falado aí aqui qualquer quarto sala aqui é mil quinhentos dólares porque a escola é muito boa então todo mundo quer vir para cá as taxas aqui é 30 mil dólares uma casa grande claro isso aqui é um restaurante meu cliente até trabalha aqui olha ali é o centro também só tem isso mais nada e um casarão lá para cima aqui é o back road que chama back road e as ruas de trás não tem nada de mais não só mora e só mora malado aqui ou então os pobres lá naquele condomínio de tijolinho que aí mora os pobres porque ninguém aguenta os preços do aluguel aqui e as casas também é 30 assim se uma casa grande é 30 mil dólares de taxa 15 para cima então quer dizer só de taxa você paga imposto né que fala aí no brasil e ptu não imposto de carro aí nem sei imposto né só de imposto você paga aí um aluguel a minha cidade também o meu taxa do meu namorado é 16 mil dólares mas fosse aqui a casa dele seria uns 25 eu acho 20 25 aqui é bem mais caro tá vendo aí ali na frente é o salão aí tem a escola as escolas as crianças que saem daqui vão tudo para a escola boa porque o ensino é muito bom mas diz a moça que é porque eles têm dinheiro para ir para a escola aulas particular das coisas aí quando chega na escola eles aqui é baratinho eu já fui ver um apartamento ali mas é feio 1400 eu acho um quarto e sala também tem trem quando a cidade tem trem perto o aluguel é mais caro também porque facilita para o povo ir para nova york daqui a nova york é 40 minutos de trem 40 45 dependendo né para muito também por isso que demora mais o meu salão ali na frente que tem um restaurante zinho então vocês estão vendo e aí ali na frente ao salão a madonna cantando um overem Federation competition salão ups olha aqui na frente o salão acho todo verde aí ó ali ó aqui é o meu estacionamento e follow me